Por que eu fui logo me apegar por você? O qual é a mesma se é? É não que eu te controlei Por que a gente está quando bem me inever? Na Cadá Lumiani da recreions Na Campeonline da Câmara Por que a gente está na construção A gente está muito breve E vem com tudo e vai instrumentar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL